A mulher e três filhos do traficante equatoriano Adolfo Macias, conhecido como Fito, que fugiu recentemente de um presídio em Guayaquil, chegaram ao Equador nesta sexta-feira. Os familiares do traficante foram detidos e expulsos da Argentina. A aeronave em que viajavam pousou na base aérea Simón Bolívar, na cidade portuária de Guayaquil. Militares encapuzados e armados com fuzis vigiavam o entorno do aeroporto. Os familiares de Fito, líder da facção Los Tioneiros, cuja fuga desencadeou uma onda de violência no Equador, foram presos em um condomínio da província de Córdoba, disse a ministra da Segurança Argentina, Patricia Boric. A mulher do traficante, Inda Pinharieta, se mudou para um condomínio privado em Córdoba em 5 de janeiro, três dias antes da divulgação da fuga de Macias, explicou a ministra. Segundo a mídia equatoriana, a mulher e os filhos de Fito permanecem dentro da base aérea em Guayaquil. Fito segue foragido.